Hoje eu tô indo na universidade, dentro de 10 anos, a Harley Davidson lá na EMI, maravilhoso, Decisões made from desperation, no way to go, Infernal instincts craving isolation, for me to grow, My fears come alive, in this place where I was died, Deeming, dreaming, knowing I, I just need it, to realign, Filled in a river of illusion, in apathy, Growning in a self-induced confusion, I'd rather be, yeah, My fears come alive, in this place where I was died, Deeming, dreaming, knowing I, I just need it, to realign, My fears come alive, in this place where I was died, Deeming, dreaming, knowing I, I just need it, to realign, Yeah! 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 Amém. 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 Bom, mais uma aqui! Peguinho! Vem pra cá rapidinho! Vamo lá, Maltinho tirando uma onda! Mais uma! Essa daqui, ela que eu dava! Mais um pouquinho! A galera quer ver a potência! Apurece aqui! O povo da Rádio Pessoa! 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 A galera gostou! O povo da Rádio Pessoa! O povo da Rádio Pessoa! Tá quieto! Eu pego a mão! Faltando a Rádio Pessoa! O povo da Rádio Pessoa! O povo da Rádio Pessoa! A Rádio Pessoa! Decisions made from desperation No way to go Infernal instincts craving isolation For me to grow My fears come alive In this place where I once died Demon dreaming, knowing I I just need it to realign Filled in a river of illusion In empathy Drowning in a self-induced confusion I'd rather be My fears come alive In this place where I once died Demon dreaming, knowing I I just need it to realign My fears come alive In this place where I once died Demon dreaming, knowing I I just need it to realign I just need it to realign Yeah 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 That's how to master Do I You I You 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 And you O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?